Olá, que prazer ter você aqui comigo, eu sou Jeremias Gomes, você está no Alespe Cidadania e no mês de março a gente está falando sobre as mulheres e a Assembleia Legislativa de São Paulo está convidando aí instituições que conversam diretamente com elas. Hoje a gente vai falar sobre a Liga Solidária, se você é da capital paulista e mora ali na região do Butantã, Zona Oeste você já deve ter visto o trabalho delas que é muito legal, já completaram 100 anos, então é muito interessante fica com a gente, você vai entender que são diversos projetos, você pode ajudar, você pode ser beneficiado mas o importante é você ir lá conhecer. Deixa eu apresentar aqui as participantes deste programa que é a Marina Nambu, ela é a gerente executiva de programas sociais da Liga Solidária. Obrigado pela sua presença. Obrigada Jeremias, um prazer estar aqui com vocês. E com a gente também a Joyce Meirelles, a Joyce é coordenadora da unidade Casulo da Liga Solidária. Obrigado Joyce. Obrigada. Deixa eu voltar aqui com a Marina. Marina, como é que 100 anos é uma história tão interessante? Conta um pouquinho da gênese, eu quero saber da sua história, como é que você se juntou à Liga Solidária mas primeiro a gênese de tudo isso, como é que isso aconteceu há um século atrás? A Liga Solidária é uma organização, como você disse, centenária. Poucas organizações sociais sobrevivem a este contexto de 100 anos e ela é mais do que uma sobrevivente ela é uma ser vivente nos territórios que ela atua. Então ao longo desses 100 anos nós estamos nos refazendo, acompanhando as mudanças da sociedade acompanhando a escuta das demandas que a população dos territórios onde nós atendemos nos traz. E aí estamos aqui fazendo ação social, cidadania e garantia de direitos para as crianças, adolescentes, adultos e idosos na cidade de São Paulo. Nesse tempo, você já está há mais de três décadas na instituição, né? Como é que foi a evolução das demandas dessa mulher? Só para localizar, eu quero que você explique ali onde é que você está na capital paulista. Vocês estão em vários locais e tem alguns locais onde as obras são maiores, né? E depois você já emenda aí falando dessa demanda feminina que eu tenho essa curiosidade. Sim, eu estou na Liga Solidária há 30 anos, 35 anos para ser mais precisa. E ao longo desse período eu vim acompanhando o desenvolvimento da comunidade. Eu estou numa das principais obras da Liga Solidária, que é o Educandário Dom Duarte. Fica localizado na altura do quilômetro 15 da Raposo Tavares. É considerado pelo mapa de vulnerabilidade social da cidade de São Paulo como vulnerabilidade 5 e 6. Isso significa grandes bolsões de pobreza, grandes vazios sociais. E nós somos uma organização que temos parceria com o poder público em diversos serviços sócio-assistenciais conveniados com a Prefeitura do município de São Paulo através da Secretaria de Assistência Social, Educação e convênios também com o governo do estado e com a esfera federal. Dentro do Educandário Dom Duarte, nós atendemos diretamente mais de 8 mil pessoas. de bebezinhos de centro de educação infantil, a nossa menor criança tem 2 meses, até idosos nos nossos programas de terceira idade, de núcleos de convivência de idosos. Nas mais diversas atividades. O quilômetro 15 da Raposo Tavares não é Cotia ainda, só para estar dentro de São Paulo. Nós temos uma especificidade naquele território que de um lado eu tenho o município de Osasco, alguns quilômetros para frente eu tenho o Cotia e nas nossas costas eu tenho o Taboão da Serra. Então eu estou na ponta do município. Entendi. E ali atende as pessoas daquela região ali, do quilômetro 15? Sim. Nós atendemos prioritariamente as pessoas do Distrito Raposo Tavares. Entendi. Que algo em torno, o distrito tem algo em torno de 120 mil pessoas, segundo dados do IBGE. Tá bom. Mas você não contou para mim como é que você se aproximou da instituição e ela é ligada à Igreja Católica, na sua gênese ali, né? Na sua origem, sim. Hoje já é uma organização social leiga, laica. Nós não professamos nenhuma religião, porque acolhemos a todas as religiões indistintamente. Ela é uma organização para quem dela necessitar. Até porque o próprio SUS, ele nasceu um pouco ligado às igrejas, né? Hoje as igrejas evangélicas também fazem um trabalho social maravilhoso, né? Mas o SUS, às vezes por meio de Santa Casa, foi a base, né? Muita gente não sabe que ligada a uma igreja... E às vezes fica vinculada, às vezes, no caso deles, não são vinculadas. Mas a sua história, como é que você se aproximou? Eu sou moradora dessa região, resido lá a minha vida toda e participava, na década de 80, final de 80, do movimento na Igreja Católica, um movimento chamado Pastoral da Juventude. E dentro desse lugar vem fruto de uma teologia que nós chamamos de teologia da libertação. E a partir daí, muito cedo, eu faço opção na minha vida, mesmo como uma leiga, de fazer uma opção de trabalhar com as pessoas mais pobres e a juventude. E aí tive o privilégio, já conheci o Educandário através do meu trabalho pastoral, e tive o privilégio de chegar ali e me inscrever para ser educadora. Fiquei durante quatro anos como educadora. Eu trabalhava contra a turma escolar. As crianças no horário que as crianças não estavam na escola. Depois eu fui estudar. A minha primeira formação é serviço social. Eu sou assistente social. Depois fui fazer um tanto de outras coisas. Hoje eu faço terapia comunitária integrativa, que é uma atividade que a Liga Solidária desenvolve em todas as suas unidades. Um espaço de escuta à comunidade. E aí eu vou me aproximando, vou estudando e vou tendo oportunidades dentro da Liga de fazer acontecer o que em algum momento da minha vida eu optei por missão. De ser o meu propósito de vida. Muito legal. Olha, quanto mais entidades a gente entrevista aqui, mais entusiasmada a gente fica. De saber que tem tanta gente fazendo tanta coisa legal, né? E quem não é da capital paulista às vezes não sabe, porque nessas regiões, como ali nessa que ela está falando, do quilômetro 15 da Raposo, muitas vezes são um mar de casas, mas que às vezes são locais tipo quase cidades dormitórios, quando se passa ali. Então, assim, são locais muito adensados e que às vezes falta um equipamento público mais correto, né? Que aos poucos é que vai chegando. Então, é muito importante ver essas entidades. Deixa eu passar para a Joyce aqui. Ô, Joyce, quero saber da sua história também. Você já está há um tempinho lá. A Joyce é formada em letras e você se juntou à entidade porque você mora em qual dessas? Você mora na região do Morumbi, não? Não, não. A nossa atuação, a outra unidade, fica ali na região do Morumbi, no Real Parque. Eu também acabei indo para aquele território devido às grandes vulnerabilidades, após um período nas escolas públicas. Então, fui tendo que optar entre me manter na rede pública de educação ou ir para as organizações sociais. E acabei optando, então, por fazer esse trabalho com a comunidade e fazer esse trabalho de fomento à leitura, usando, então, aí a minha formação com saraus, escuta. E, por isso, cheguei ao Cazulo lá no... Por que esse nome de Cazulo? Exatamente por causa de uma biblioteca. Então, elas chamavam um pequeno espaço, muito simples ainda, de barracos, de casulinho. E era um local onde tinham alguns livros, algumas meninas da comunidade que tinham interesse em ser professora, ajudavam as crianças a fazer lição de casa. E elas chamavam aquele espaço de casulinho. Então, quando alguns mantenedores conheceram este casulinho, construíram, então, o projeto Cazulo e fizeram logo dali uma biblioteca. Nós temos ela de uma maneira bem modesta, mas temos ela naquele espaço, porque tudo começou com esse fomento à leitura, entendendo que se a criança tivesse acesso aos livros, à educação, ela poderia ter um futuro melhor e poderia ter sonhos e criar novas expectativas. Você sabe que hoje eu estava vendo um vídeo, desses que a gente vê na internet, e o entrevistado falando da importância da leitura. Ele falou, hoje vocês procuram na internet, todo mundo está procurando na internet, e você está junto com todo mundo. No livro, começa que o cara, para escrever aquele livro, às vezes foi uma vida toda que ele construiu, que ele leu outros livros, então os livros, eles trazem muito conhecimento, abrem a nossa criatividade, às vezes você acha que a internet é o mundo, não é não, às vezes você lendo os livros, então não vamos desmerecer jamais os livros, esse trabalho que você faz. E sabe o que eu achei muito interessante, que eu vi que faz parte um pouco do DNA da Liga Solidária? A questão da conversa. Porque assim, a coisa da base é a cesta básica, que a gente já está acostumado e tal, né? Tem o empreendedorismo, que é muito importante, vocês têm grupos de conversa, né? Como é que funciona isso? Essas rodas de conversa, é uma estratégia que nós temos para fazer essa escuta. Nenhum dos nossos projetos, seja ele de empreendedorismo, seja ele de despertar de habilidades, no serviço de convivência, ele sempre parte do desejo do outro, e não do desejo da instituição, ou do desejo da Joyce. Então, aquele livro, ele não pode ser comprado, porque eu considero ele importante. Ele precisa estar na estante, porque alguém quis ler aquele livro. E não é diferente, então, com os projetos que nós temos, seja ele ou Elas por Elas, ou Ateliê Solidário, são projetos que acontecem, porque há uma necessidade local de espaços, como este. E a gente só descobre isso fazendo a escuta. ouve. Fala mais da escuta, porque é interessante, essa coisa de entender, porque se você não ouvir, hoje a gente ouve tão pouco o outro, o próximo, que hoje tem um termo que se chama escuta ativa, né? Precisou disso para ele falar, olha, meu filho, além de escutar, você tem que ouvir mesmo e entender, né? Um pouco disso, né? E extrair daí essas riquezas, né? Por aí. Exatamente. E falar de desenvolvimento comunitário, que é exatamente o que fazemos, né? Quando a gente escolhe, então, essa população em alta vulnerabilidade, não tem como falar de desenvolvimento comunitário se não tiver essa escuta ativa. O outro precisa dizer qual é a sua necessidade e ainda que tenhamos o conhecimento técnico, ele é quem faz as escolhas. Se ele vai alcançar uma nova habilidade, se ele vai mudar de emprego, se ele vai constituir um negócio, se ele vai fazer um plano de negócio ou não, se ele quer um trabalho formal, se aquelas mulheres precisam de um espaço para que suas crianças fiquem e elas possam trabalhar. Tudo isso só pode acontecer a partir dessa escuta. Então, a sua reflexão é ouvir de verdade, né? É colocar as dificuldades à mesa e pensar de maneira coletiva e estratégica como superar aquelas vulnerabilidades. E a ferramenta para tudo isso começa na escuta. Na escuta, quer complementar, Marina? Eu acho isso que a Joia está trazendo é extremamente importante e é o DNA da Liga Solidária. Não é o que nós queremos que o outro queira, mas a habilidade de escutar é algo que nós desenvolvemos com os nossos colaboradores. E aí eu quero destacar aqui que hoje 70% da Liga Solidária, dos colaboradores, somos quase 1.400 colaboradores, é composta por mulheres. Mulheres nos diversos cargos. Cargos mais operacionais, cargos educativos, cargos de liderança. Então, é para nós um valor muito grande escutar. E escutar não é tão simples. Então, isso se treina, isso se sensibiliza. Então, uma força muito grande dentro da Liga Solidária são os processos de formação continuada das nossas equipes de trabalho. Então, trabalharmos com esses temas, escuta ativa, porque não é escutar só silenciando e preparando o que eu vou responder, mas é adentrando no que você está querendo, de fato, me dizer. Então, isso a gente treina, isso a gente sensibiliza. Isso, todos os meses, a Liga tem um dia que nós chamamos de jornada pedagógica, que é um dia que nós tiramos para estudar os temas que trazem, as demandas da sociedade, os temas que as pessoas estão falando. Então, escuta ativa é uma delas, regulação emocional é outra. Em tempos tão difíceis, poder desenvolver essa escuta e poder desenvolver e identificar as nossas emoções são fundamentais para o desenvolvimento do nosso trabalho. Nós vivemos, Marina, agora na época da inteligência artificial, a gente passou por várias revoluções, a internet, e a gente vê uma desconexão, principalmente em países mais evoluídos, que as pessoas, às vezes, já estão num nível assim, né? Numa entrevista na Irlanda, perguntaram para um professor, como é que você faz se não tiver tablet? Não estuda, ué. É igual você, se você não tem caneta e papel, a gente não faz. Aqui, se não tiver tablet, se bem que a Hernanda agora voltou para o papel, para algumas questões. Como é que você vê essa questão? Tem que ser um passo a passo, porque é aquela pirâmide. Primeiro você tem que se alimentar, você tem que ter um abrigo, é coisa básica. E depois você vai avançando. Como é que você trabalha com essa comunidade, com essa mulher, que talvez algumas tenham a habilidade de ser grande empreendedora, e muitas, principalmente crianças, a gente já viu sair da favela, e ter um desenvolvimento fantástico, né? Mas outras precisam de um passo a passo. Como é que você, dentro dessa escuta, você vai elaborando os projetos, sem deixar, ah, só vou fazer coisinha muito básica, ou também, em algum nível, em algum momento, vamos introduzir tecnologia, porque essa moçada aqui também tem muito potencial. Jeremias, esse é um desafio. Uma coisa não prescinde da outra. Eu preciso estar imersa neste ambiente tecnológico, senão eu não estou no mundo. nem eu, nem ninguém, sobretudo quem eu atendo, quem está ali comigo. Mas também eu não posso deixar, como diria Paulo Freire, de ter nas minhas mãos um papel e uma caneta. Porque a pessoa que não escreve, que não lê, que não dialoga, não reflete o mundo. Não reflete o mundo. Não pensa sobre esse mundo que ela está inserida. E o nosso papel, sobretudo, seja do pequenininho a mais idosa vai sentar e vai discutir e vai refletir o mundo. Nós temos lá nos nossos espaços reuniões de conselho. Cada grupo, a gente estava discutindo antes de vir para cá, as datas dos conselhos. Eles elegem o representante de sala. Isso é exercício de cidadania. Sim. Criança de seis anos tem reunião com a diretora. Eu quero conversar com a presidente da liga. E a gente agenda. Vamos lá, vamos marcar uma conversa com a presidente da liga. para conversar. Isso é exercício de cidadania. Então, isso, como é que eu vou fazer? Ah, eu vou ligar? Não, eu vou lá no computador usar o assistente de agendamento. Então, isso é tecnologia. Como é que a criança entende isso? Porque hoje, se a gente der um tablet, um celular na mão de uma criança, ela vai saber se virar para algumas coisas. Talvez ela não saiba fazer uma pesquisa escolar. Talvez ela não consiga acessar bons livros. Ela vai ficar só com aquelas imagens imediatas, né? Então, manter este equilíbrio é o nosso papel também. Então, nós temos em todos os nossos programas encontros, aulas. A gente não gosta muito de usar o termo aula porque a gente não é uma escola formal como a gente está habituado a ver. Mas a gente tem o alfabetismo digital. É trabalhar com o letramento digital. Esse eu acho o melhor termo. É mais do que você ensinar o pacote de ferramentas, mas qual é a utilidade deles para o seu dia a dia? Seja ao confeccionar uma receita, a ver como faz um ponto de bordado, a mandar o seu currículo, a procurar emprego, a estar conectado em outras mídias e sabendo usar as mídias. Então, a gente não abre mão de nada. A gente busca o equilíbrio. Mas, ao mesmo tempo, esse menino vai jogar bola, essa mulher vai sentar para fazer um bordado, essa mulher vai sentar para ver que aquilo que ela está aprendendo, ela pode fazer as contas, vender e trazer recursos e ampliar a sua renda. Então, a gente não abre mão da tecnologia, mas também não pauta nossas ações somente na tecnologia. Sim, entendi. A gente busca um equilíbrio. E você citou um número de, acho que, 1.200 pessoas são o quê? Voluntários? 1.400 pessoas são funcionários de trabalho e mais ou menos uns 600 voluntários fixos. Gente que vem para as mais diversas ações. Então, fica aqui uma dica também quem desejar ser voluntário, fazer uma ação voluntária. Nós temos ações manhã, tarde e noite em várias das nossas unidades. Entrem em contato conosco nos nossos sites, pelas redes sociais, porque nós temos um departamento, um programa de voluntariado. das mais ações, por exemplo, contar histórias para a criança, contar história para idosos, acompanhar crianças em passeios, acompanhar idosos. Por exemplo, nós estávamos falando de digital, dessa época digital. Nós temos um voluntário lá na unidade Casulo que dá aula de informática à noite para as mulheres daquela comunidade. E para elas tem sido um momento de grande importância a Joyce pode falar melhor sobre isso. Estão atendendo o seu e-mail, elas não estão precisando usar o e-mail do filho para mandar uma mensagem, elas estão conseguindo mexer com as tecnologias devagarzinho. E é feito por um voluntário. Nossa, que bacana. Joyce, a Marina lembrou uma questão importante aqui, que a pessoa que não é alfabetizada, não tem o letramento, você pode até falar da diferença que eu já esqueci. Mas assim, para a gente que teve uma alfabetização, isso é uma coisa muito natural, explica mais um pouco sobre isso, da dificuldade às vezes de se expressar. Uma vez a professora ou eu li em algum lugar e falava, às vezes você não sabe fazer uma redação porque falta conteúdo, você não leu o suficiente. Eu falei, meu Deus, agora entendi porque esse lápis não vai para frente porque a ideia para. Sim, sim. E como organizar a mente para isso. Então, quando a Marina cita alguns desses espaços democráticos, que nós vamos usando como ferramentas de desenvolvimento, então eles vão aprendendo a escolher seus representantes, vão fazer campanha para que ele seja eleito entre tantos outros atendidos e à medida que nós vamos então construindo esse plano de desenvolvimento com ele, nesse primeiro momento ele é um representante dentro da unidade, mas depois ele passa a participar de conselhos participativos na comunidade. Então, dentro do Conselho de Gestão de Saúde, dentro da escola do seu filho, então vamos lá, participe do conselho escolar, as escolas têm muita dificuldade de montar os seus conselhos. À medida que ele vai se apropriando desse outro universo, dessas representações, desses espaços de representação, ele também vai ampliando o seu vocabulário porque ele começa a falar e a ouvir, ele começa a ter acesso a outro tipo de texto, ele começa a ter contato com a tecnologia, então a fazer pesquisas, e vamos pesquisar o que e por que que temos o Dia da Mulher e o que é que aconteceu na história. Então, à medida que nós vamos, mesmo sem ser uma educação formal, construindo com eles novas narrativas, eles vão também se abrindo a esses espaços e criando repertório para fazer as suas escritas, para fazer os seus textos, para conseguir se candidatar a vagas de emprego, para fazer entrevistas em processos seletivos e assim como a Marina mencionou, para conseguir decidir se quer ser uma empreendedora ou se quer um emprego formal, mas aí é uma decisão da pessoa e o quanto ela é corresponsável pelo seu desenvolvimento pessoal e profissional. Isso é uma tratativa nossa, né, de a pessoa precisa escolher que caminho é este. Que bacana. Olha, está aí na tela, vou pedir para o diretor colocar o endereço para você, do site, para você ir lá na Liga Solidária, ser voluntário, participar, eles estão principalmente ali na região do Butantan, Zona Oeste de São Paulo, tem um educandário com cerca de 8 mil crianças, adolescentes, enfim, que fica no quilômetro 15 da Raposo Tavares, mas ao todo são quantos, Marina? Mais de 20 unidades? Sim, nós estamos em 28 endereços, Zona Norte, Zona Sul, né, nós temos um atendimento em todas as unidades da Liga, em torno de 24 mil pessoas. Nossa, quanta gente. É bastante grande. E pelo menos vai lá, faz uma visita, num sábado, né, vamos dar de serviço lá para a Marina, que já tem pouco, vamos dar mais, né? Vai lá, faz uma visita, toma um café, mas liga antes um pouquinho, manda um e-mail para a gente, tem lá no nosso site, estão os nossos endereços eletrônicos, né? Então manda um e-mail para nós, a gente está ali à disposição para conversar, para apresentar e para dialogar sobre projetos sociais, sobre a nossa sociedade e o que a gente pode, porque todos nós podemos contribuir com alguma coisa. Acho legal essa coisa do bairro, né? Você está ali no bairro, vai lá conhecer, a pessoa que está no bairro é uma entidade, né? Às vezes você conversa, às vezes você pode oferecer alguma coisa, aí, ah, não, vem aqui, você pode ser o voluntário, você pode ajudar. Pode não sair nada, mas pelo menos você foi lá, se aproximou, e a pessoa da entidade também sabe que ali tem, ah, você tem tal habilidade, me ajuda com isso. É bom ir lá, trocar a ideia, participar dessa comunidade, é muito importante, muito legal. Depois do intervalo, eles vão falar para a gente de várias atividades, não quero deixar passar nenhuma, hein, Marina? Olha, primeira infância, criança e adolescente, qualificação profissional, esporte, idosos, famílias e cultura. Tem muita coisa ainda para falar, a gente volta já já. Estamos de volta aqui no Alespe Cidadania, no mês das mulheres, dedicado às mulheres, mês de março de 2024, e a gente conversando com entidades, especialmente que tratam direto com as mulheres, e a Liga Solidária é a nossa convidada especial. A Marina, ela estava nos explicando já no primeiro bloco que a instituição tem, já fez 100 anos, né, sempre com mulheres à frente. Isso é um diferencial? Por quê? Olha, eu considero que sim, que é um diferencial. Há 100 anos, a Liga é gerida por mulheres. Na nossa presidência, sempre mulheres, né? Nós temos, nos últimos anos, alguns homens que vêm compor a vice-presidência, mas o cargo principal, a presidência, feita por mulheres. Toda a diretoria da Liga é uma diretoria voluntária, né? Então, é uma presidente voluntária, conselho voluntário, né? Então, toda ela composta por voluntários até o superintendente que já repassa a ser cargo remunerado. Somos em 1.400 colaboradores, mais ou menos 500 voluntários fixos e em alguns eventos a gente trabalha com voluntariado esporádico, fazemos também voluntariado estudantil, algumas universidades nos procuram para fazer voluntariado, ao invés de fazer aquele tradicional trote universitário, eles vêm fazer ações sociais na organização social. Isso agrega muito valor e muita representatividade para os nossos usuários. A ação social se traduz em que? É uma feijoada para fazer uma arrecadação, uma distribuição de cestas, tudo, engloba tudo, né? São muitas coisas. Nós, na Liga Solidária, nós não temos o hábito de distribuir cestas. Passamos por este período de bastante dificuldade mundial, que foi a pandemia, aí nós chegamos a distribuir 18 mil cestas por mês, uma coisa assim, absurda. Nós saímos de, você imagina, de 20, 30 cestas por mês que esporadicamente nós distribuímos para quem dela, de fato, necessitasse. Passamos a distribuir 18 mil, foi uma coisa muito horrível na nossa história. Hoje, as pessoas conseguem suprir as suas mesas. E aí a gente continua fazendo alguma distribuição, mas ainda num número muito esporádico. Porque qual é o nosso grande papel ali? É contribuir para a dignidade do ser humano. A dignidade passa também por decidir o que eu quero pôr na minha mesa. Não o que alguém decidiu ali colocar dentro de uma caixa e o que eu vou receber. Isso se faz necessário, isso foi extremamente necessário. mas hoje o que a gente acredita é que o cidadão ou a cidadã tem o direito de escolher o que ele quer pôr na mesa dela. Interessante isso, não é, Joyce? Porque às vezes quem está olhando de fora, tem muito essa coisa assim, essa coisa de assistencialismo, tal, pessoal aí recebe tudo e quanto mais dá não quer... Aí quando você olha de dentro para fora e vocês fazem essa escuta, vocês percebem, não, gente, não é por aí não, essa comunidade ela precisa principalmente de educação, de escuta, não é só o básico social, né? E isso é muito importante, né? Você estava falando dos jovens, por exemplo, às vezes a gente olha para os jovenzinhos, sei lá, 15 anos, e fala, nossa, eles são muito mais inteligentes, eles se viram com a internet e tal, né? Só que eles têm necessidades básicas que se os adultos não passarem, necessidades emocionais de direcionamento, eles ficam perdidos, né? Isso não muda, né? Nas gerações passadas e na de hoje não muda, né? Não mudou. Dentro do programa de qualificação profissional, quer ele esteja acontecendo lá na Raposo Tavares, no Educandário ou no Cazulo, nós temos dentro da nossa grade de atividades esse cuidado. Então, ele precisa ter conhecimento técnico, ele precisa desenvolver competências essenciais para o mercado de trabalho, mas sem dúvida, também é necessário trabalhar, né? Hoje o soft skills, então, as competências emocionais, ele precisa estar preparado para esse mundo do trabalho. E isso não se faz com a mesa vazia. Mas, com a escuta, a gente tem a oportunidade de ir trocando as informações de qual é realmente o papel da organização social. E que sim, ela vem na sua origem desse assistencialismo, da doação de alimentos, porque estamos em uma sociedade muito carente, né? desigual, né? O Brasil passou agora a ser, passou, acho que é a oitava, nona economia, já fomos na oitava, oitava e décimo, agora estamos na nona economia do mundo. São 105, se não me engano, 156 países. A gente é o nono, só que é desigualdade, riqueza concentrada. Não é só o Brasil, os Estados Unidos e assim também, vários países. Mas a gente é quase um recordista aí de desigualdade. Muita riqueza e muita pobreza. Isso se traduz muito forte na capital paulista. Você está andando de carro, você está num bairro nobre, bonito, você vira uma esquina, você cai numa comunidade, antigamente conhecida como favela. E aí você tem esse impacto, que às vezes no interior você não tem tanto. Exato. Puxa pela memória, qual foi um depoimento, alguém, um jovem, uma senhora, alguma pessoa que nesse tempo de trabalho você se emocionou, você falou, nossa, que transformação legal. você tem alguma coisa? Deve ter vários, né? Conta uma história aí pra gente. Muitas histórias, né? Nós temos ali no Real Parque uma etnia indígena, Pancararu, que está ali naquele território, com um número bem relevante. E pessoas que já vêm, então, de Pernambuco, onde é a sua aldeia, pra São Paulo, em busca de oportunidades, de trabalho, de poder oferecer a sua mão de obra. Indígenas que vieram de Pernambuco? De Pernambuco. Vieram pra construção. Sim, sim. Vieram pra construção do Estágio do Morumbi, depois todo o entorno, muitas construções, né? E ali eles se fortaleceram e é uma das maiores representações da etnia indígena Pancararu em um território urbano. Mas é isso. Então, são pessoas que vêm em busca de oportunidades e que quando vão tendo acesso à informação, então vão em busca das suas oportunidades, vão estudar, vão pra PUC, através de programas como Pindorama e se formam e vão acendendo na sua vida e vão trazendo também os seus parentes, vão alcançando os seus sonhos e trazendo os seus. Sem dúvida, nós temos inúmeras histórias como essa. Temos lá dentro da unidade, pessoas que também viveram essa condição e que hoje têm a sua profissão e que apoiam a sua comunidade e que vão dividindo esse conhecimento, inclusive de se preparem, vão estudar, vamos alcançar, é necessário ter conhecimento pra poder avançar e questionar políticas públicas e lutar pela melhoria da sociedade, diminuir essa desigualdade. Então, isso só se faz com conhecimento e conhecimento todos nós precisamos ir em busca dele. Então, sem dúvida, nós temos muitas histórias de jovens que começaram lá muito pequenininhos, com seis anos e que hoje já estão formados, já estão com seus empregos, constituindo família e que retornam, inclusive, para serem voluntários muitas vezes lá na unidade, devolvendo pra sociedade um pouco daquilo que eles absorveram durante tantos anos. Muito bem. Vamos passar rápido pelo que eu prometi no primeiro bloco, empreendedorismo. O que você dá pra falar que a Liga Solidária faz? Temos um programa, é o nosso programa Caçulinha, né? O programa de empreendedorismo é um programa que devido à pandemia nos mostrou a grande vulnerabilidade dessa sociedade em fazer a sua vida e ter renda. Então, a partir do despertar de habilidades, que era algo que nós já fazíamos, entendemos que precisávamos avançar e qualificar essas habilidades e fomentar que elas pudessem dar sequência àquele conhecimento e se lançar no mercado de trabalho pra geração de renda. Então, é um programa bem recém. As mulheres ele é direcionado pra várias idades? Sim, a partir dos 18 anos, são pessoas maiores de idade, um grupo muito fortalecido de mulheres e que viram ali após a pandemia que precisavam trazer recursos pra dentro de casa. Mas no caso das mulheres, o que é especificamente? Tem um que chama ateliê alguma coisa? Sim, o Ateliê Solidário é um projeto lindo. Elas fizeram aulas durante muito tempo de corte e costura, mas chegou um momento em que eu já tenho a habilidade, eu não tenho, é a infraestrutura de um ateliê pra poder ofertar o meu serviço. Então, tivemos que, a partir do empreendedorismo, criar um ateliê solidário onde elas agendam, muito organizado, elas usam as nossas máquinas, produzem as suas peças em média e longa escala. Em média e longa escala, então, em menos de três anos, nós já passaram mais de 200 mulheres que saíram das habilidades conquistadas pra formalizar e pra vender os seus produtos, mas ainda numa infraestrutura que nós podemos ofertar porque ela ainda não tem recurso de fazer, comprar todos os maquinários necessários pra poder produzir peças em média e longa escala. Então, o Ateliê Solidário é um espaço criado para elas, dessas mulheres que aprenderam corte e costura dentro da Liga Solidária. E aí vai caixando, vai casando, porque hoje vem tudo da China, então, pra você concorrer com algum produto, às vezes, é mais caro. A gente sabe que no Brasil muitas fábricas de costura foram fechando porque a China tomou conta. Mas você, com criatividade, de repente, você fazer coisas por encomenda, e hoje, isso que vem de fora é muito padronizado e às vezes nem é no nosso tamanho. Você põe lá, fica curto aqui, não dá muito certo. Então, dá pra fazer coisas mais por medida. Antigamente, o bom traje era sob medida. Hoje, é caro. Mas, enfim, tem muita coisa legal que dá pra fazer. Tem com criança também, adolescente, voltado ao empreendedorismo, é mais pra adultos. né? Sim. Mas tem, além do ateliê, tem outras atividades de empreendedorismo? Sim, temos com adolescentes, com jovens, criando, inclusive, as suas startups. Temos um... Ah, que legal. Exato. A produtora do Corre, é um grupo de jovens que, através de projetos e com capital, um pouco de capital semente ali, pra que eles pudessem tirar o sonho do papel, apresentar... Mas tem um nome específico a esse projeto ou não? Sim, então, tá dentro ainda da nossa gama de empreendedorismo, né? Lá no Olhando Além, então, nós temos um grupo de jovens que foram estimulados, isso é um trabalho dentro aí do qualificação profissional, qual é o seu sonho, o que é que você quer realmente, então, esse grupo de jovens criou ali o desenho de uma startup e nós fomos ali fomentando, então, e como é que faz pra tirar do papel? E já tem apoio ou do poder público ou de alguém? Sim, então, depois o capital semente, nós tivemos essa parceria com a Unicef em um determinado momento que foi incrível, né? Pra esse apoio financeiro e bastou pra que eles conseguissem se organizar, comprar alguns equipamentos e aí já começaram a trabalhar e abriram a sua MEI, se formalizaram e já estão aí empreendendo. Então, ele pode começar desde o jovem, né? Até a fase adulta. Gente, eles trabalham com todos os públicos, jovem, criança, adolescente, idoso e todo mundo. Marina, aliás, vou pedir pra passar aqui de novo aqui os contatos pra você entrar, tem as redes sociais, tem o site, que aí no site também. Deixa eu falar já sobre isso, a questão de como é que a pessoa pode ajudar, porque você tem alguma parceria com o poder público, mas vocês têm muitos projetos, o guarda-chuva de todas as faixas. Então, a pessoa vai lá, visita, e eu queria saber como é que faz pra ajudar, pra fazer uma doação, se é por PIX, como é que funciona? Tem várias formas de nos ajudar. Nós temos doações em espécie, em recursos, nós temos projetos incentivados, nós escrevemos projetos e submetemos eles à lei de incentivo fiscal. Então, empresas podem fazer doação, podendo ser dedutíveis do seu imposto de renda. Ah, quando eu faço pessoa física? Isso, você pode... Na hora de eu preencher lá, aí tem uma hora que tem, se você quer fazer doação. Exatamente. Mas aí, como é que eu faço? Eu ponho CNPJ? Você localiza, já tem um hiperlink lá, que você já localiza, Liga Solidária, vai aparecer ali a gama de projetos nossos. quando eu clico, tem uma cortininha com os nomes. Isso. Aí eu procuro Liga Solidária. Exato. E também, no nosso site, tem caminhos que nos levam aos projetos incentivados e a forma de poder doar. Essa é uma questão bastante séria, sabe, Jeremias? O nosso país está crescendo a cultura da doação. Sim. Isso a gente vê muito forte em outros países, mas no Brasil a gente está muito forte com isso e buscando esse fomento. Todo mundo pode doar alguma coisa. Sim. Nós temos também, desculpa, nós temos também um bazar onde nós fazemos venda de peças afetivas, doações afetivas, aquilo que não te serve. O bazar é onde? É lá no Morumbi? Ele fica lá no quilômetro 15 da Raposo. Ah, tá. No Educandário. Também tem os endereços e também tem a forma, por exemplo, eu tenho um móvel lá na minha casa que eu não estou usando, mas ele ainda é possível. Liga pra gente, entre em contato conosco no nosso site que é possível também fazer a retirada. Legal. Só pra você localizar, é o Educandário no quilômetro 15 da Raposo Tavares, as duas na Zona Oeste. E quando a gente fala no Real Parque, popularmente é a favela do Morumbi, que a gente conhece aqui em São Paulo, que tem o bairro do Morumbi e tal, e tem essa comunidade. E ali tem outras unidades, são mais de 20 espalhadas, mas essas são as principais. É interessante, porque se você é dessa comunidade ali, mora perto, principalmente no Imposto de Renda, eu acho legal a gente fazer isso. Por quê? Porque você está deixando o recurso na sua comunidade. Exatamente. Então, se você não fizer essa doação, quando você for fazer o Imposto de Renda, lógico, as pessoas que têm Imposto de Renda descontado na fonte e tal, esse dinheiro vai para o governo, mas você pode deixar ele na sua... E qual é a vantagem disso? Vai para os seus filhos, para os seus netos... Para a própria comunidade, ter uma outra qualidade de vida, né? A própria segurança melhor, tudo melhora. O impacto é extremamente importante. O impacto da doação localizada é extremamente importante. É aquela empresa que está localizada num dado território, ela poder contribuir para o desenvolvimento socioeconômico daquele território. Aí, consequentemente, os índices de população de rua, em situação de rua, os índices de desemprego, de delinquência, isso tudo cai, porque direciona para projetos que estão, de fato, preocupados em transformar a sociedade. O que não dá certo, e isso é cientificamente falando, de estudos e estatísticos, é você construir um muro, daqui para lá é você, daqui para lá é você, isso não funciona, porque daí você gera violência, você... Alguém vai querer pular esse muro para cometer alguma delinquência, algum... E você não se comunica. Agora, quando você quer baixo muro e você vai e se comunica e você conversa com a comunidade, os frutos são para todos, de todos os lados. Então, isso é o que a experiência e a própria ciência têm mostrado, né? Isso, a gente começou a nossa conversa aqui falando do diálogo, né? Da escuta, né? E escuta é uma palavra feminina, né? Não que escuta seja apenas um predicado feminino, mas ela é uma palavra feminina, né? Ouço aqui do lado da Joyce, né? Uma letrista, e eu falando disso, mas isso significa o quê? É difícil escutar, não é fácil. É mais fácil construir muros. Mas eu acho que nós queremos uma sociedade diferente, a primeira coisa que a gente faz é plantar jardins e tirar os muros. Exatamente, muito melhor, né? Aliás, para falar de jardins, de muros, eu já estava falando com um entrevistado essa semana, e ele falou, eu falei, poxa, a gente olha as fotos das comunidades, não tem árvore, né? E isso é comprovadamente que quando você não tem árvore em uma comunidade, no caso, a gente estava falando de paraisópolis, é de 5 a 10 graus mais quente quando você pega uma árvore, a diferença de 10 é quando você vai para uma zona rural também, muita árvore, é impactante. E aí ele falou, olha, mais uma coisa, Jeremias, você pode definir as regiões mais nobres da capital olhando pelo número de árvore. Elas sempre vão, quanto mais árvore local, mais nobre, a região mais cara, enfim, né? Então, você falou da comunidade construir a sua e cobrar a questão das políticas públicas, é por aí, às vezes que você está lá, você nem sabe, você não pensa nisso, mas, e muitas outras questões, a gente já entrevistou pessoas aqui que falam, olha, as crianças, os adolescentes achavam que não podiam em tal praça ou tal lugar, porque, ah, mas a gente pode, claro, é público, né? Nem esse pertencimento, às vezes, na cabeça do jovem é falar, poxa, mas o meu lugar é aqui nessa comunidade. Não é, seu lugar é todo local. Nós temos uma experiência que pra nós é muito cara, cara enquanto impacto, que é assim, todos os nossos programas, nós fazemos questão de garantir saídas pedagógicas, saídas técnicas. Então, a garota que faz, ou o rapaz que faz o nosso curso na área de beleza, ele vai visitar as feiras específicas daquela área. Quem faz gastronomia vai visitar as feiras específicas daquela área de gastronomia. Por que isso? Porque todo território, pra nós, é território educativo. Toda ação é uma ação educativa. Lembro de uma vez que estava acompanhando um grupo de jovens, de adolescentes, que estão conosco nos nossos programas de contraturno escolar, e fomos fazer uma visita ao Centro Velho de São Paulo. Pra biblioteca, Mário de Andrade, Mercadão, Teatro Municipal. Ao chegarmos no Mercadão, os jovens falaram assim pra mim, não, Marina, a gente não pode entrar aqui. Eu falei, oi? Por que não? Não, a gente não vai comprar, tem dinheiro pra comprar. Mas a gente não veio aqui pra comprar. Olha quanta coisa a gente pode aprender nesse lugar. Então, assim, toda cidade é nossa. A questão é o uso que a gente faz dela. Então, pra nós, é tão dignidade quanto você ter algo na sua mesa é você adentrar em qualquer outro lugar. Então, a gente costuma dizer que o mundo é muito maior do que o pedacinho do Real Parque e o mundo é muito maior que o quilômetro 15 da Raposo Tavares. É, que eles possam ver. E aqui na Assembleia eles veem várias comunidades, assim, é muito legal porque eles passam por, conhecem os espaços, a gente conversa com eles, né? E é um espaço público e você pode entrar, pode abrir e você pode até conversar com o parlamentar se ele estiver aqui no dia. Então, assim, a gente tem que expandir a nossa mente de todas as formas e a Liga Solidária tá colaborando muito com isso. Eu não vou encerrar o programa sem passar rapidamente pelos projetos. Então, vamos lá. Vamos falar de esporte um pouquinho? Sim. Nossa área de esporte não poderia ser diferente, é muito movimentada, né? Temos atividades de manhã até a noite, alguns projetos por leis de incentivo, outros por investimento social da própria instituição precisa colocar recursos pra atender aí um número grande lá no educandário chegando a 500, passando de 500 crianças e adolescentes lá no Real Parque um pouco mais de 120. Como é que no Real Parque, por exemplo, vou falar Favela do Morumbi que a pessoa sabe mais ou menos ou Comunidade do Morumbi. A gente é de São Paulo e nessas comunidades a gente vê falta de quadras, falta de espaço. Como é que vocês suplantam isso? Nós temos um prédio grande que chama a atenção já lá da Marginal você já consegue nos identificar então com uma quadra poliesportiva mas sim, tivemos que ter esse espaço ali dentro, né? Temos alguns clubes, beach park, mas são clubes privados e que a população não tem acesso. Então, temos a oportunidade de ter na nossa estrutura espaços para o desenvolvimento de atividades esportivas. isso muda a vida, né? Porque o jovem se não te dá um lugar que você chega nas metrópoles às vezes você anda quilômetros aí você vê uma escola as metrópoles tem essa característica das pessoas não cuidarem muito das praças então esses espaços que são oásis no meio de tantos prédios eles são poucos às vezes por falta de planejamento no passado e tudo mais. Então você vai viver numa cidade um pouco sufocada e nas comunidades é casa em cima de casa, né? E o jovem quando a gente vê que não tem esse espaço ele tá, o quê? Parado no muro conversando ali do lado da escola às vezes fazendo alguma coisa não tem atividade aí tem quando tem futebol tem um basquete tem, sei lá qualquer coisa aí eles aí outro mundo É uma unidade que fica aberta até as 22 horas exatamente por isso pra poder dar conta de atender principalmente no noturno aquele jovem que veio da escola aquele que foi trabalhar e chegou pra que ele tenha ali o seu momento de lazer de corpo movimento qualidade de vida então sem dúvida é necessário na cidade de São Paulo garantir estes espaços Fica à vontade mas agora a gente só tem dois minutinhos se você quiser falar um pouco da cultura você falou do contraturno achei muito importante porque teve uma entidade aqui que ela falou olha Jeremias a gente tem o contraturno e às vezes por exemplo a criança estuda de manhã e ela sei lá sai meio dia não sei que hora sai da escola e ela entra no nosso às duas da tarde pois esse período de duas horas é o suficiente às vezes pra ela ficar na rua ser maltratada passar por violência doméstica e sexual a gente queria que ela saísse da escola e entrasse no contraturno direto porque as pessoas não sabem e às vezes não é porque é bairro o pobre não isso acontece em todos os lados e hoje que as mães trabalham muito então assim criança com 8, 9, 10 anos principalmente as meninas tem que dar um direcionamento não pode dar espaço nós temos esse privilégio os nossos espaços acontecem exatamente isso eles saem da escola e vão para os nossos espaços ou saem dos nossos espaços e vão para a escola sem dúvida isso garante e protege essa criança as mães ficam felizes e da cultura rapidinho então temos aí o programa cultura um programa incrível que durante a pandemia usou as mídias sociais para se manter vivo e trazer um pouco de conforto porque nos manteve aí conectado mensalmente recebe convidados faz lives e bate papos como esse que nós estamos tendo tem muito trabalho ali de música de teatro de dança porque não tem como falar num trabalho comunitário não tem como se aproximar dessa comunidade sem garantir que ela possa trazer a sua cultura os seus repentes que ela possa trazer aquilo que te faz sonhar e planejar então a cultura é algo que nós temos muito caro dentro da instituição que legal não só nos livros mas no dia a dia para a gente poder desfrutar Joyce Meirelles coordenadora da unidade Casulo da Liga Solidária obrigado Joyce pela sua presença aqui e a Marina a Marina Nambu gerente executiva de programas sociais da Liga Solidária Marina obrigado venha mais vezes estamos à disposição obrigado quiser finalizar aí fica à vontade a gente falou de muitos projetos mas dedicar também ao mês das mulheres uma palavra para as mulheres porque vocês estão à frente de uma instituição que é liderada por mulheres o diferencial disso porque as vezes a mulher também vive num mundo muito masculinizado uma vez uma pessoa falou para mim olha se você chega numa reunião que tem 12 homens e só você de mulher as vezes a pessoa fala não mas é aberto mas só dali você já tem o primeiro impacto vocês são um exemplo de liderança feminina então dá esse recado para as mulheres eu acho que isso aumenta a nossa responsabilidade diante do público que nós representamos por sermos uma organização feita por mulheres com mulheres mas que não exclui ninguém que acolhe a todos então que a gente tenha neste período nesse momento que a gente dedica mais exclusivamente porque nosso dia é todo dia pode parecer um chavão mas é um fato nosso dia todo dia que a gente tenha esperança de continuar usando dias melhores sonhando e fazendo acontecer dias melhores para todos que legal mês de março mês das mulheres e eu estava lembrando aqui é o mês mais ou menos março e abril de entregar o imposto de renda então vai lá faz a sua doação se você é da região mas primeiro vai conhecer entra no site conhece vai lá ver a Marina vai ver a Joyce lá são 20 e tantas unidades do Liga Solidária trabalho bem rico e bem interessante fica aqui o nosso convite e é você que acompanhou a gente até agora obrigado pela sua companhia até a próxima edição Música Música Música